Saias preçadas PMG longas R$ 35,00 R$ 35,00 Moça, a longa é R$ 35,00 e a curta é quanto? R$ 30,00 Linda, gente A longa é R$ 35,00 e a curta é R$ 30,00 Tem marrom, tem verde, tem todas as cores Eu estou aqui nas bancas Balthier E encontrei Ela tinha outro nome, essa loja Não era pudim Era maquete Ah não, não, desculpa É o pudim A maquete é outra Descobri mais uma então Beijos